Joi Joi Responde Responde pai vai Joi 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 De papai De papai De papai De papai De papai É o bonitão de papai Late, late É o bonitão de papai Olha o dentão Olha o dentão Mostra o dentão Eita, dente de leite Já tem que cair esses dentes Papai É, pai